Gente, são quatro e meia da manhã, a gente tava deitado, passei a noite fazendo, arrumando as coisas do catarse e a gente deitado, a Débora me fala que tá com fome, quatro e meia da manhã e a gente tá com vontade de comer miojo eu tô levantando pra fazer miojo pra ela, mas ela não quer só miojo, ela quer miojo com ovo e aí eu vou fazer o miojo com ovo agora, quatro e meia da manhã Oi pessoal, hoje eu vou falar pra vocês como que eu uso o Procreate no meu trabalho eu já tinha falado dos aplicativos que eu uso antes, mas muita gente tem perguntado como que eu uso especificamente certas ferramentas do Procreate pra fazer uma página de quadrinhos ou pra fazer uma ilustração, então eu vou mostrar um pouquinho disso pra deixar bem claro pra vocês como que eu uso cada ferramenta, eu vi que alguns tem dúvidas sobre a ferramenta de perspectiva e vou mostrar agora como que eu uso o Procreate pra trabalhar Eu vou começar pelo mais básico, como que eu uso o Procreate na hora de criar uma página, uma ilustração e a primeira coisa que eu faço é abrir o arquivo, o arquivo em branco já configurado geralmente eu trabalho lápis, eu já falei isso pra vocês, eu trabalho tanto lápis quanto layout em 400 dpi já no formato padrão americano, que é o que eu costumo trabalhar e vocês podem ver as informações aí do arquivo na tela, eu posso trabalhar 400 dpi, 14 camadas como eu expliquei isso antes, o Procreate ele consegue trabalhar altas resoluções mas ele vai limitando, quanto maior a resolução, mais ele limita a quantidade de camadas que você pode usar é uma forma dele conseguir lidar com a quantidade de memória RAM que o iPad tem muita gente não gosta disso, eu sinceramente me acostumei a primeira vista ele não parece ter nada, ele parece ser bem simples, ele tem uma interface bem simples só que por baixo disso, ele tem bastante coisa que é essencial pra eu fazer meu trabalho hoje em dia então eu vou começar aqui mostrando, ele tem uma quantidade enorme de brushes cada brush que ele tem aqui, todos eles são muito customizáveis você pode entrar em cada um deles, definir até o tipo de blending igual você tem nas camadas você pode ter um brush em multiply, você pode mexer em opacidade você pode mexer na forma do brush com relação aos brushes ainda, os brushes que eu costumo trabalhar é o lápis 6B, que é um brush próprio do Procreate eu não alterei nada nele e que ele imita muito bem o lápis ele tem uma aparência bem natural a pressão da caneta, tudo eu gosto bastante desse brush pra fazer layout e pra fazer o próprio lápis mesmo pra arte final eu uso, eu tenho aqui a parte de ink, eu uso um brush aqui, esse aqui ink rough você pode ver pelo formato dele, isso foi uma das coisas que eu mais demorei pra customizar e mexer eu comprei vários brushes pra poder estudar, ver as formas dele, ver como eles se comportam na tela do iPad alguns ficavam muito lisos com aquela aparência quase vetorial, que não combina muito com o meu desenho então eu fui editando e deixando ele meio áspero assim, pra ter, é uma coisa que de longe ele tem um determinado efeito que me lembra muito o nanquim tradicional que eu uso quando eu artinalizo de longe você pode ver que ele tem, ele parece nanquim e quando você aproxima você vê que ele é, tá vendo, bem encerrilhado eu gosto muito disso no aspecto da arte final pro meu desenho e de longe ele fica muito bom pra trabalhar rachuras ele é um brush muito legal muita gente, eu já postei isso no Instagram, muita gente me pede pra compartilhar esse brush e eu já compartilhei uma vez, mas eu me sinto mal porque assim, esse brush, ele... eu já comprei vários pacotes de brush tem muitos na internet e eles não são caros são tipo 5 dólares, 3 dólares, com vários brushes e eu me sinto mal, mesmo eu tendo editado e customizado pro meu jeito eu me sinto mal em dar um brush que outros artistas estão vendendo mas é fácil de achar brushes pra comprar, ainda mais hoje, brushes pro Procreate pra comprar e antes que alguém pergunte, os brushes do Photoshop, pelo menos até onde eu sei, não funcionam no Procreate eles funcionam no Affinity Photo, que eu vou fazer um vídeo sobre esse programa depois mas... pra arte final, esse é um dos brushes que eu comprei e eu customizei logo depois de ter aberto tudo, como que eu vou começar a página, o próximo passo é pegar o roteiro e o iPad, ele... a partir do iOS 11, se eu não me engano, ele introduziu multitarefa na forma de você trabalhar então você levanta aqui e você tem vários aplicativos que você customiza, os que você mais usa, pra poder abrir do lado então se você quer pegar uma referência, você pode abrir fotos, você pode abrir uma página do Safari e se você quer ler o roteiro, tem o Google Drive, tem o Google Docs no caso eu vou pegar aqui o Google Docs, só pra dar um exemplo eu pego, seguro, arrasto, coloco aqui e eu gosto de ter mais espaço na tela pra trabalhar então eu reduzo esse espaço aqui e aí eu posso... eu posso trabalhar no caso eu vou abrir aqui um roteiro do... vamos pegar o do Aranha Escarlate abrir aqui um roteiro do Aranha Escarlate que eu desenhei no fim do ano passado ou no começo desse ano, eu não lembro eu mantenho o roteiro de um lado, principalmente na hora de fazer layout, trabalhando dessa forma o layout, eu sempre trabalho bem solto eu não faço nenhuma marcação de quadro, eu vou, sabe, riscando assim mesmo lendo o roteiro, vendo a formação de quadro a forma que eu resolvo, o tamanho dos quadros, o posicionamento isso é coisa pra outro vídeo, se vocês tiverem interesse mas isso aqui é basicamente um layout e aí, baseado no que tá escrito no roteiro, eu não vou refazer agora mas eu tento manter sempre um layout bem solto como eu já falei muito aqui pra vocês sobre prazo o layout, ele só tem que passar a informação básica a composição do quadro, deixar a narrativa bem clara pro editor analisar eu vou aproveitar aqui e fazer um cenário pra já falar da ferramenta de perspectiva e aí o editor, lendo o que tá escrito no roteiro e vendo o meu desenho, ele tem que ser capaz de identificar na página, tudo que tem de importante no roteiro tem que estar na página também e aí agora, tendo feito essa etapa, tendo passado pelo layout, é hora de fazer o lápis e aí é a hora que eu já começo a definir bem os quadros que eu tenho na página então eu reduzo a opacidade do layout nessa hora eu já não preciso aqui mais do roteiro pra fazer isso ou pra fazer os quadros e o Procreate tem uma ferramenta muito legal de desenhar linhas retas que é o Quick Shape você tem duas formas de fazer quadro ou você pode desenhar assim a mão livre vai até onde fecha e segura e ele forma um retângulo só que tá vendo, ele tá torto você põe dois dedos na tela ele fica um retângulo certo e você ajusta da forma que você quiser mesmo depois de colocado e o retângulo tá na página você pode ir em editar a forma escolher se é um retângulo e vir aqui e mexer nele e alterar do jeito que você quiser outra forma que eu também uso bastante é fazer assim você faz o Quick Shape de uma linha quando você segura, ó ela fica uma linha reta e aí mesma coisa com o dedo assim você mexe livremente mas se você coloca dois dedos na tela ele tem determinados ângulos então você tem sempre um ângulo reto aqui pra poder fazer os quadros do jeito que você precisa tudo marcadinho aqui e essa é a forma que eu uso o Quick Shape antes que vocês perguntem eu vou tentar deixar na descrição do vídeo o link desse template que eu uso pra trabalhar porque ele já contém as... não sei se dá pra ver no vídeo mas ele já contém as margens certinhas esse é um template com as medidas de uma página da Marvel, da DC todos eles tem essa medida aqui na hora de fazer o lápis é a hora de eu ajeitar toda a estrutura do desenho caso isso aqui é pra ser um prédio num ângulo visto por baixo vários prédios vistos por baixo pra fazer perspectiva no Procreate primeiro assim, não é uma ferramenta mágica se você não sabe perspectiva no papel a perspectiva tradicional a perspectiva no Procreate não vai te ajudar o que o Procreate te dá ele te dá as ferramentas pra facilitar você traçar as linhas depois que você já definiu o ponto de fuga depois que você já definiu a linha do horizonte no layout eu já preciso ter o ângulo que eu vou desenhar e aí 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 ninguém vai acreditar 4h23 da manhã mas também então agora eu venho aqui em ações a ferramenta de ações é essa aqui aqui em canvas no seu pode estar tela ou monitor drawing guide eu clico para ligar e vou em editar aqui eu tenho várias opções aqui embaixo espero que dê para ver você tem a grade 2D que você pode variar o tamanho dessa grade o que eu gosto dela que ela no máximo ela te dá exatamente a metade tanto na vertical quanto na horizontal isso muitas vezes é importante quando você está fazendo um desenho ou você pode reduzir ela não ficar muito óbvio essa grade você pode mexer na espessura da linha você pode mexer na opacidade e ela não é fixa você pode criar essa grade no ângulo que você quiser depois disso você tem aqui a perspectiva isométrica né que funciona da mesma forma você tem a grade aqui ó do tamanho que você definir espessura e opacidade e você também pode mexer em tudo aqui para deixar do jeito que você precisa logo depois você tem perspectiva que aí eu vou explicar como que funciona e tem também simetria simetria você já me viram usar desenhando alguma página ela funciona você escolhe a direção que vai funcionar simetria por exemplo eu vou desenhar o rosto desse personagem aqui eu ajeito a simetria no meio aqui do rosto clico aqui né em pronto ou done dependendo da linha e aqui vai ficar a linha essa linha você pode escolher manter ela ou não você pode esconder e desde que aqui na camada esteja ligado o assistente o assistente drawing ou desenho assistido ele vai funcionar mas eu vou manter a linha aqui para vocês enxergarem e aí tudo que eu desenhar aqui agora vai ser simétrico então isso é muito legal você economiza muito tempo fazendo isso eu não gosto de usar a simetria na parte da arte final eu já falei isso também que é para tentar manter a linha da arte final espontânea não ficar uma metade igual a outra ele é uma boa ajuda na estrutura do desenho quando você tem que desenhar quando o que você está desenhando tem que ser simétrico mas para a arte final eu prefiro fazer sem a simetria e aí voltando no que é a perspectiva você liga aqui volta no editar escolhe perspectiva e aonde eu clicar na tela ele vai montar ele vai formar um ponto de fuga eu vou definir primeira linha do horizonte vou pegar esse ponto de fuga e você pode reduzir e mexer ele todo lugar que você quiser dentro da página eu vou inclinar um pouquinho a linha do horizonte para cá sim vou criar um outro ponto de fuga aqui do lado e vou criar como é uma cena vista de baixo para cima vou criar um outro ponto aqui em cima também tendo feito isso se já for uma perspectiva que eu gosto eu reduzo a espessura e opacidade da linha se tiver ligado na camada o assistente se ele tiver ligado com a opção de perspectiva aqui ligada também tudo que eu desenhar no quadro vai estar na perspectiva já se eu posso fazer aqui o prédio já na perspectiva certa sem preocupar em errar sem preocupar em vai sair uma curva é só a mão direcionar para a linha do para a direção do ponto de fuga tudo que você fizer vai sair certinho no ângulo que você definiu e tá pronto aqui do lado essas duas barrinhas aqui à esquerda é uma ferramenta de opacidade aqui embaixo e aqui em cima é a espessura do brush uma das coisas mais legais do procurante é que por ele ter uma interface bem simples muita coisa gestual então se você vai três dedos para cima vamos supor que você faz uma seleção você arrasta três dedos para cima ele te dá a opção de cortar copiar copiar tudo todas as camadas se você fizer com o traço ele vai fazer a linha aqui no quick shape você pode fazer também uma curva e segurar e ele vai criar essa curva você pode fazer uma estrela e segurar e você pode editar essa forma também você pode fazer um círculo e você pode ter tanto ele assim nessa elipse ou você pode com dois dedos da mesma forma do quadrado segurar e ficar um círculo perfeito aqui e mesmo depois de pronto editar essa forma também depois que você acaba o desenho você pode exportar ele de diversas formas você tem vários arquivos tem PSD os arquivos que a gente mais usa para trabalho PSD, JPG, PDF, PNG, TIFF todos eles o Procreate exporta nesse formato e também claro no formato do Procreate a diferença do formato Procreate para os outros quando você exporta o Procreate ele também exporta o vídeo que ele cria para quem não sabe tudo que você desenha no Procreate ele é gravado assim então se você vem aqui em vídeo você pode exportar o vídeo de tudo que você fez eu acho que isso cobre todo o básico para vocês que querem usar e eu espero que isso tenha ajudado vocês se sobrou mais alguma dúvida se eu deixei de falar alguma coisa escreve aí nos comentários me pede que eu vou que eu vou dar uma olhada então é isso aí pessoal não esquece de curtir inscreve no canal compartilha o vídeo com quem vai gostar e tem mais um quarta-feira valeu gente